Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu vou começar esse vídeo Por que que eu tô aqui na igreja? Porque meus amores, a igreja mudou E como vocês sabem que eu trabalho com pintura, entendeu? Que eu trabalhei muitos anos com pintura, quem não sabe aí eu trabalhei mais de 10 anos com pintura, entendeu? Pintura e acabamento em geral E a igreja mudou e tá precisando de pintor, gente Então, não só eu, entendeu? Como o William veio, o meu tio também E a gente veio com muito prazer e muito amor, entendeu? Pintar a igreja, a igreja não tá pagando nada Porque a gente tá fazendo de coração, porque Deus é maravilhoso Deus abençoa eu, Deus abençoa o William, abençoa o meu tio tanto Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer, entendeu? Por tantas bênçãos que Deus faz na nossa vida Eu só tenho que agradecer por tudo que Deus faz E a gente, hoje, eu vou pôr a mão na massa aqui E vou dar o meu melhor aqui nessa igreja, entendeu? E vou fazer com todo amor e carinho, aqui, ó E eu vou pintar com muito amor e carinho, não é não, gente? Isso aí, isso aí Então, bora trabalhar Que eu quero ver essa igreja aqui, ó, top Que eu quero ver essa igreja aqui, ó A flavor of a memory Whenever all the stars above are shining Then I know I'll never be alone Wherever all my wishes may be heading A part of us will never leave Oh, wherever in the world you may be hiding In a while I know you're coming home Tonight I know Meus amores, o Reginaldo chegou Eu queria falar pra vocês que ele passou o dia inteirinho lá ajudando na igreja Pintando a igreja Agora é por volta das sete e meia da noite E a Laurinha tá grudada nele Porque ela passou, gente, a tarde inteira chamando papai, papai Você também tava com saudade dela Você também tava com saudade Acho que faz tempo que ela não fica assim tanto tempo longe dele, né, amor? E ela tá aqui grudada nele Ela tá vendo as tintas aqui, ó, gente A vendo as tintas É o dodói, filha? Tá beijinho no papai do dodói Ai, que dodói Fez aqui, ó Aqui é o dodói Aqui é o dodói, ó, o dodói Beijo Beijo, filha É queca, né? E você, tá cansado, amor? Pouquinhos, ó E deu pra terminar lá tudinho? Eu já passei uma mão de tinta em tudo, você acredita? Acredito Passei no teto, passei em todas as paredes Já passei em tudo Agora o que que acontece? Amanhã eu vou ter que ir lá Pra ver se precisa passar alguma massinha em algum canto, entendeu? E depois passar a segunda mão de tinta E graças a Deus a minha parte com Deus eu fiz Graças a Deus Graças a Deus, é isso aí Estou só um pouquinho sujo assim? É, um pouquinho sujo Eu pintei a parede e me pintei também Isso, pintou também Bom dia, meus amores Gente, eu queria falar pra vocês Que ontem à noite a gente não gravou Porque o original tava muito cansado Depois daquela hora que eu gravei pra vocês Ele tomou um banho, depois deitou no sofá Aí depois todo mundo jantou Então eu decidi nem gravar pra vocês Mas aí, gente Hoje eu acordei querendo mudar, gente Eu acordei querendo pintar meu cabelo Mas calma Que não é nem uma mudança radical Eu não vou pintar meu cabelo de outra cor Eu quero somente, meus amores Pintar da cor natural dele mesmo Que é essa cor aqui de cima Que é um castanho médio, tá? Por que que eu vou pintar, gente? Vocês podem ver Que a cor das pontas, ó Ela tá ficando um pouco mais clara Ela tá diferente da cor do meu cabelo mesmo Porque, gente Não sei se você Você que é novo no canal e não sabe Eu já tive o cabelo vermelho Eu já tive o cabelo de várias cores, meus amores Eu cada mês eu pintava o cabelo de uma cor diferente Eu era bem radical E aí, então, ó Tá querendo voltar Aquela cor, ó Que tá desbotando Conforme eu lavo Tá desbotando Tá querendo voltar E aí, quem é novo no canal e não sabe Um pouquinho do meu passado Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos Pra mostrar pra vocês Que nessa época aí Que vocês estão vendo O cabelo era bem grande, gente E ele era todo castanho Que era a cor natural dele mesmo Eu nunca tinha pintado E aí, depois, eu cortei o cabelo E pintei de rosa, gente É isso mesmo que vocês estão vendo Eu pintei meu cabelo de rosa Era um rosa muito forte Naquela época Eu achava muito lindo Eu tava me achando Eu adorava ter o cabelo rosa Daquele jeito Aí, depois desse processo Eu pintei de vermelho E aí, depois de vermelho Do jeito que vocês estão vendo aí Eu pintei de roxo Meus amores É isso mesmo Nessa época Eu acho que eu tinha a mente Muito de menininha E cada mês Eu queria pintar o cabelo De um jeito Eu adorava fazer Essas loucuras no cabelo Só que agora, gente Eu não me vejo mais Pintando o cabelo dessa cor Agora eu já me sinto mais madura Acho que depois que eu ganhei a Laurinha Eu não consigo mais me ver Pintando o cabelo dessas cores Então eu me acho mais bonita Assim mesmo Da cor natural do meu cabelo É o jeito que eu quero pintar E agora eu quero mostrar pra vocês Aqui, ó Que a Laurinha tá dormindo aqui Olha só que linda Tá dormindo Meu pepechinho, gente De vestidinho E aí o Reginaldo Tá aqui E aí, gente Eu quero falar pra vocês também Que vai ser ele Que vai pintar O meu lindo cabelinho Porque ele sabe pintar, né amor? Você vai dar um talento No mim hoje Ele já trabalhou nesse salão Então eu vou dar pra ele O celular Pra ele mostrar pra vocês Como que tá o meu cabelo Meus amores Vamos lá ver o cabelo da Ania Como que tá o cabelo dela, gente Nas pontas está um pouquinho vermelho Mas eu vou dar aquele talento E vou deixar Qual tinta que você vai usar? Gente, eu vou usar esse daqui Que ele é castanho médio Castanho médio é pra deixar A cor mesmo natural no meu cabelo Que é a cor de silva Por isso que eu não quero mexer muito na cor E o bom dessa tinta, meus amores É que eu já procurei Uma tinta sem amônia O que é muito importante pra mim Que vou amamentar, Laurinha Sem amônia Ela não tem problema Não vai ir pro meu sangue E também o Reginaldo Não vai deixar pegar na minha raiz Eu não vou pintar na raiz, entendeu? Vou pintar um pouquinho Pra cima da raiz E vou pintar mais as pontas, entendeu? E aí, então Por ela ser sem amônia Não tem problema Em relação a amamentar E essa tinta também É muito boa Porque ela vem com cistina Que tem uma super hidratação Vai deixar meu cabelo Super brilhoso, então Então, bora lá Meus amores Vamos começar então Meus amores Eu já dividi o cabelo dela Peguei aqui Dividi Agora já prendi aqui Vou começar por baixo Só que eu não vou começar Por cima, entendeu? Eu vou começar pelas pontas Meus amores Eu vou pintar todas as pontas dela Por quê? Porque é as pontas dela Que tá vermelha, entendeu? As pontas da Anne Então eu vou pintar todas as pontas da Anne Vou deixar 15 minutinhos Entendeu? Agindo no cabelo dela E depois eu venho pintando De cima até embaixo Entendeu? Entendeu? Então Bora lá comigo Eu vou pintar todas as pontas da Anne Gente, cabelo pintado Olha só Ele prendeu aqui Pra não me sujar Gente Ele não sujou muito a minha testa Quase nada, gente Nem sujou Só ficou um pouquinho E uma coisa que eu falei pra ele Na hora que ele começou a pintar Eu falei Amor, cuidado Você vai sujar a minha pia Ele falou Não vou sujar, gente E ele não sujou Olha isso Não caiu um pingo na pia Não caiu um pingo na minha roupa E nem no chão Ele pintou tudo direitinho E agora, meus amores Vou esperar os minutos indicados E vou lavar Aí depois eu vou passar a chapinha E eu volto pra mostrar pra vocês O resultado então do meu cabelo Tá bom? Meus amores Vocês viram aí o resultado do meu cabelo Gente, que lindo que ficou Olha só Eu adorei mesmo de coração Gente, o Reginaldo pinta muito bem Até hidratado O meu cabelo ficou, gente Olha só a diferença As pontas dele Ficou lindo, lindo, lindo E agora eu queria falar pra vocês Que eu já tô pronta Aí vocês vão perguntar Onde você vai, né? A gente vai sair pra comer açaí Porque você tá com vontade E aí assim A Laurinha tá dormindo aqui A gente deu um banho nela Enquanto meu cabelo tava agindo E trocamos a roupa dela Olha só que linda, gente Que ela tá Olha só que menina mais linda E aí ela tá dormindo E aí o Reginaldo tá aqui Gente E a Cissa tá aqui Meus amores Olha como que minha mãe tá gata Dá uma levantadinha aqui Olha só Olha só Eu falei pra ela Você vai pro casamento Você vai comer um açaí Toda estilosa A gente não sabe Quem que tá mais estilosa Se é a Cissa Ou a Laurinha Olha só As duas Que linda Meu Deus do céu Você tá mais linda do que você já é Estou linda Olha, gente E vou te falar uma coisa pra você Do fundo do meu coração Se prepare que hoje à noite Você não vai lavar só o pé, viu Estarei usando o tubo Hoje tem? Hoje tem Hoje tem Meu Deus Como ela tá gata Mas toma banho também Tá bom Nós dois tem que tomar banho Pode ficar sossegado Que hoje Eu não vou lavar só o pé, tá Então Onde eu lavei Mas hoje eu não lavo, tá Tá bonita, né, gente Ó Tocou bonito Ficou lindo, gente O que você achou, amor? Da cor do cabelo aí O que você achou, amor? Ficou bonito? Vou pintar o seu também Deixa aí, ó Hashtag Pinta cabelo da minha mãe, ó Olha lá Chegamos aqui Olha quem que acordou Só porque falou que ia começar aí Olha como ela tá linda Leite condensado, vai, ó Leite condensado Leite ninho Granola? Você gosta de granola? Gosto Então pode colocar Aí, gente A gente escolheu aqui, ó O que a gente vai querer Na nossa taça de sair Papai vai dar pra você, tá? E ele tá marcando Pode marcar várias coisas Leite em pó também? Leite em pó Morango Morango E aqui pra vocês verem, ó É a açaiteria, gente É bem legal aqui o espaço Aí, gente Enquanto o açaí tá fazendo O Reginaldo tá brincando ali com a Laurinha Vou mostrar pra vocês Aqui também tem um espaço Pra as crianças, ó Olha que legal Tem um espaço pras crianças E ela tá toda feliz ali, gente Olha que ela tá até empurrando Uma boneca no carrinho Vamos dar banho nela Vamos dar banho nela Dá banho nela Dá banho nela Tá bom Mamãe 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 Mãe E ela fala, gente Dá banho Dá banho Dá banho Olha só, gente Que taça linda de açaí Olha a quantidade de açaí que tem aqui Morango Mamãe O cheque é, filha Ela vai pra cá pra você Ela quer pegar na taça, amor? Pode comer esses Ah, você já tá comendo Ela tá comendo Ela não quer É luxo pra ela pegar Hum, gostoso? Gostoso, filha Gostoso, filha Ó Descobreta vocês, não É Cavaleiro, eu tô aqui pra você Hum, que lindadeza Aqui, ó Hum, menina Gostoso? Meus amores, chegamos em casa E agora eu quero perguntar pra Cícia Cícia, matou sua vontade? Tava gostoso? Tava uma delícia Matei minha vontade Que fazia tempo que eu não tinha Que eu não comia Matei a vontade Nossa, é gostoso demais E assim que vem na taça Vem com fruta, né? Vem com leite condensado Nossa, tá uma delícia Tá bom, mano velho Gente, ela não tá aguentando Ela não tá aguentando empurrar a aurinha Papai tá empurrando você, filha Vem com o papai Empurra o papai Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha Se inscrever no canal Você que não é inscrito Que a gente já tá quase batendo um milhão, cara Quase batendo um milhão, gente Se inscreve aí no canal Siga a gente no nosso Instagram Se você ainda não segue Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você tá seguindo a gente no nosso Instagram também Tá bom, meus amores? Ó, um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, dá tchau, amor Aqui, ó, na queda de tchau Dá tchau, filha Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau